Pichadores de monumentos públicos são um dos principais alvos da nova lei. Desde o início do ano já foram 300 ocorrências deste tipo na capital, com 65 pessoas detidas. Só a EPTC gastou 430 mil reais para consertar placas de trânsito depredadas. Até agora, os que fossem pegos em flagrante eram encaminhados pelos guardas municipais para a polícia civil. Agora, a própria guarda municipal vai fazer a autuação. O mesmo para os ambulantes que não tiverem autorização para vender na rua. A lei prevê esse poder de fiscalização também para a guarda agora. Até o momento, sempre que a gente tinha alguma ação, era necessária a presença de um fiscal da Secretaria do Desenvolvimento. Agora, a guarda vai poder autuar sozinha. O que se ganha com isso? É que a guarda trabalha o sistema de plantão e atua em Porto Alegre nas 24 horas do dia. As multas podem chegar a 400 mil reais. Quem não pagar, vai ser inscrito na dívida ativa do município. A gente está autorizando a Secretaria Municipal da Fazenda a fazer a inscrição na dívida ativa, a publicar no Cadim, a publicar nos sistemas de proteção de crédito privados, onde a gente possa efetivamente dar mais penalidade, dar uma consequência nas multas e que não seja um simples ato administrativo que acaba não tendo consequência prática na vida dos infratores. Outro ponto da lei sancionada hoje é o que proíbe manifestações populares, como passeatas e carreatas, que impeçam o livre trânsito de pessoas e de veículos. Segundo o secretário de Segurança, não há cunho ideológico na nova legislação. O objetivo é evitar que pequenos grupos restrinjam a livre circulação de pessoas. Nós temos algumas pessoas que resolvem reivindicar por situações particulares e trancam toda a movimentação do município. Assim como nós temos outros eventos de maior porte, que também são executados sem um conhecimento prévio da prefeitura e que impactam os serviços da prefeitura e principalmente a população de Porto Alegre. A manifestação pode ser feita, é um direito democrático, mas ela não pode impactar o município de Porto Alegre. Uma manifestação, foi falado de servidores, ele não pode fechar o centro da cidade. Mas a bancada de oposição na Câmara de Vereadores discorda e vai entrar na Justiça alegando a inconstitucionalidade da medida. Infelizmente as pessoas são obrigadas muitas vezes a parar o trânsito para serem ouvidas. E o governo quer desmontar a cidade, fala em acabar com a FASC, em privatizar a Carriza, em acabar com as áreas sociais, desmontar a carreira do funcionalismo e ao mesmo tempo multar aqueles que lutam contra essa precarização. Isso é inadmissível. Pelo medo que tem da capacidade de luta do povo tenta reprimir as manifestações. Outros artigos prevêm multa para quem urinar ou defecar na rua e para os comerciantes que venderem sprays para menores de idade e sem cadastrar o comprador.